Olá, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. E hoje eu vou compartilhar com vocês de algumas espécies de cacto que eu coleciono. É minha pequena coleção, né? Que eu tenho aqui em casa. A primeira é esse aqui, que é uma nova aquisição. Gente, que coisa linda que é esse cacto, né? Olha só, perfeito. Olha essa tonalidade, meio verde. Ele é meio amarronzado, é uma coisa linda. E o nome dele é esse nome aqui, meio estranho, tá vendo? Inclusive, gente, eu não vou estar falando nome científico porque isso aí é complicado demais, tá? É muito difícil de falar. Vou só falar o nome de alguns que eu sei popularmente. Olha só, essa casquinha marronzinha, eu acredito, tá vendo? Que é dele mesmo, porque ele tava com flor e tá muito sadio, gente. Vou até deixar a foto pra vocês dizer que flor linda. Olha só. Então, aqui pro lado tem esse outro maravilhoso também, que eu gosto muito, que os espinhos dele parece até que são pelinhos, né? Olha que bonitinho que é. Gente, é uma gracinha. E ele tá todo vindo flor. Olha nas pontinhas. Não sei se vocês conseguem ver, tem umas coisinhas branquinhas. Tudo isso são florzinhas que estão pra vir. Olha que gracinha. ali dá uma florzinha bem pequenininha, né? Porque isso aqui é um tipo de mamilária. E eu tenho alguns que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Olha só o tanto de filhotinhos, de brotinhos novos que dá. De mudinhas, né? Não é brotinha, mudinhas. Olha só. O vasinho já tá pequeno. Passando pro lado de cá, tem esse bem diferentão. Replantei ele. Tem algum... Acho que tem um mês que eu replantei ele aqui, botei essas pedrinhas. E ele olha só como é que é diferente, né? Exótico. Ele era menorzinho, cresceu bastante. Eu gosto também, bem diferente. Aqui, passando pro lado, essa outra aqui, que tá uma gracinha também nesse vasinho, que é o cacto amendoim. Olha só a quantidade também de filhotinho, de brotinhos, né? Que tá dando aqui na pontinha. É uma gracinha, né? Olha, fica tipo pendente. Tá lindo. Tá aqui nesse vasinho pequeno também, gente. Eu tenho que fazer tanta mudança aqui no meu jardim. Nesses cactos aqui, então. Só que mexer com cacto, né? É complicado, né? Que a gente sai todo espinhado, com os dedos cheios de espinho. É meio difícil. Por isso que eu tô enrolando pra mexer com eles. Aqui nessa outra jardineira, gente, tá lindo, né? Eu gostei demais de ter plantado eles tudo juntinho, porque ficou um arranjo maravilhoso. E olha como que esse aqui cresceu, gente. Esse aqui também é um tipo de mamilária. Tá lindo. E esse tem um tom, né? Ele é meio amarronzado, os espinhos dele. Olha só, de longe dá, assim, um reflexo, né? Um efeito bem legal, né? Os espinhos. E esses aqui, os espinhos dele, eles são bem assim, é meio, é mais bruto, tá? Os espinhos desse aqui. Esse, todos, praticamente esses todos que estão aqui, tem um espinho bem agressivo, olha. Essa bolinha aqui, era só uma bolinha mesmo quando eu ganhei. Gente, já cresceu muito, olha como é que ele é lindo. Acho ele maravilhoso. E olha só, os filhotinhos, tá vendo? Em volta. Deu muito, filhotinho, esse cacto aqui também. E ele tá tão bonitinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, que pro lado aqui também tem. Lá no cantinho também tem uma outra espécie, né? Que não dá pra mostrar muito. Gente, esse vaso tá pesado, de tanto que ele cresceu. Olha só, que gracinha, gente. Esse aqui, ó, também que é um tipo de mamilária. Olha a florzinha, tá vendo? Aquele que eu mostrei no primeiro lá, a florzinha é parecida com esse aqui. E essas sementinhas vermelhas, eu acho que fica um charme. Chama, assim, atenção, né? Porque fica aquela sementinha vermelha. Eu gosto demais quando ele tá, assim, todo cheio de sementinha. Aqui nesse canto também tem um, ó. E esse aqui já é o espinho, é branco. Ele tá meio tombadinho, porque ele tá precisando de ser replantado. Olha que lindo que ficou esse arranjo. Ficou apaixonante, né? Eu gostei muito. Aqui nessa tabacia, que também foi replantado recentemente, recentemente, recentemente que eu falo assim, gente, já tem acho que um mês, um mês por aí. Ele é lindo demais. Os espinhos dele são bem agressivos. Olha o tamanho dos espinhos, gente. Mas ele é muito bonito, né? Nossa, que planta maravilhosa. Ele é tão resistente. O cacto não é resistente, né? Cacto é maravilhoso pra gente ter, né? A gente cultivar nosso jardim. Porque eles são bem resistentes, né? Muito lindo. Aqui nessa outra jardineira, tem essa colônia linda, né? De mamilárias. Também, olha como é que tá lindo, tá vendo? É igual o que tava ali junto, né? Na jardineira que eu mostrei pra vocês agora. Só que aqui é só uma espécie só, né? É só ele. E ele fica lindo, né? Como eu falei ali, eu amo ver essas sementinhas assim. Olha que gracinha que fica. Olhando assim de longe, ó. E ele cresceu tanto, tanto, gente, que ele chega a tá tombado, olha. Cresceu, ele subiu, né? Ficou lindo. Eu gostei dessa forma. Aqui tem esse outro cacto maravilhoso, que é conhecido como rabo de macaco. Ele tá bem peludo. Olha isso. E esse aqui não é tão agressivo, os pelinhos dele. Se você pegar assim, do jeito que eu peguei ali, não espinha a mão. E ele cresceu, ó. Se desenvolveu. Depois que eu mudei o vaso, já deu uma crescida boa. Já tem um tempinho que eu tenho ele. Olha tanto de mudinhas que deu também, olha. Tem várias mudas. Tá vendo que gracinha? Eu gosto tanto desse cacto pendente. Muito bonito, olha. Olha só os pelos, gente. Olha isso. Ele já me deu flores, já umas três vezes já floriu. Deu bastante. A última vez ele deu bastante flor. Eu acredito que dessa vez também vai dar bastante flor. E aqui ele pega bastante sol. Aqui tem um outro cacto, né? Que é a dama da noite. Pra quem não sabe, a dama da noite é uma planta cactácea. É um cacto. E é lindo. E esse aqui é um cacto que não é de sol. Ele gosta de meia sombra, tá? Pra ele ficar bonito. Porque se ele ficar no sol, ele queima. Ele fica amarelado. E ele é lindo demais, né? Esse tom dele dá brilho na folha. Um verde maravilhoso. E além dele ser lindo, ele dá uma flor, gente. Que é um espetáculo. Ela é linda. Ela é perfumada. E ela só dura uma noite. Então, por isso que eu falo que é um espetáculo a flor dela. Lindo, né? Aqui eu tenho um outro cacto. Que é o cacto parafuso pendente. Que eu também sou apaixonada. Acho lindo. E olha como é que ele tá cheio de florzinha. Cheio de botãozinho pra abrir flor. As florzinhas dele são bem delicadas. Bem pequenininhas. E é uma gracinha, né? Ele vai crescendo. Ele vai crescendo e fica muito bonito. E ele é muito fácil também pra cultivar, gente. Uma planta, assim, super resistente. Você pode abandoná-la no canto e ele é super resistente mesmo. Lindo demais, né? Amo, amo demais essa planta. Aqui tem um ripsalis. Que pra quem não sabe também é um cacto, tá? É um tipo de cacto. E, gente, ele cresceu demais aqui. Ele era só uma mudinha pequenininha mesmo. E olha o tamanho que ele tá, gente. Ele tá enorme aqui. Esse aqui também é de meia sombra. No sol pleno, ainda eu não cultivei esse cacto não, tá? Ele fica aqui, pega meia sombra. Ele fica assim, ó. Um pouquinho avermelhado. Ele recebe um pouco de sol, né? E ele fica muito bonito, gente. Eu acho uma gracinha, né? Muito bonito. Decora, lindo demais. Aqui tem um outro cacto. Que também é um cacto de sombra. É um cacto de meia sombra. Ele não tolera sol quente. Esse aqui é a flor de maio. Pra quem não sabe, é um cacto. É um cacto flor de maio, Wagner? Sim. É da família Cactácea. E floresce lindamente no mês de maio, junho, julho. E por aí, assim, ele vai florindo. Fica maravilhoso, né? É uma planta de sombra que floresce, né? Que é tudo que a gente gosta. Flores, planta de meia, sombra de sombra. Pra gente ter dentro de casa, né? Lindo, lindo, lindo. E pra finalizar o vídeo, nesse aqui que é conhecido como cacto candelabro. Mas, na verdade, esse aqui não é um cacto, tá? Eu só deixei ele pra mostrar pra vocês, porque ele tá muito bonito. Tá lindo aqui plantado no chão. É uma eufórbia maravilhosa. Não fez muito parte, né? Do título aí do vídeo. Mas eu quis mostrar pra vocês, porque como muita pessoa chama de cacto, né? Cacto candelabro. Ele não é um cacto, mas é lindo demais. Eu tenho esse verde. E tem um também que ele é vermelho. E tá no vazinho lá, que eu vou plantar ele também no chão, perto desse. Pra dar um destaque aqui no meu quintal, né? Olha só, olha isso. Olha como é que ele é bem desenhadinho. Todo lindo, essa planta, né? Olha, olha os detalhes, gente. Apesar de ela ser uma planta muito tóxica, né? A gente tem que ter bastante cuidado, mas é linda. Então é isso, gente. O vídeo de hoje. Até o próximo. Tchau, tchau.